Vamos lançar o baile do Sapucai Pessoal que tá em casa pode arrelascar E sair dançando o companhiai Neste compasso da gaita do Sapucai Cê bailava a noite inteira Lá na costa do Uruguai Luz de canjeiro e o cheiro Da polvadeira Hermanava castelhano e brasileiros Na fronteira E demarca a ursa Choram as primas no compasso do bordão E o guitareiro canta toda inspiração E a cordona do solo sube crescendo Marca o compasso e o posteiro sapatendor Neste compasso da gaita do Sapucai Se arrastavam alpargatas lá na costa do Uruguai Sinas faceiras de um jeito provocador Vão sarandeando e é um convite para o amor Levanta o sarandeio da sinas Descendendo a querosim Conceiro de brilhante Neste compasso da gaita do Sapucai O mantico se alegrava lá na costa do Uruguai Até a guarda costeira se esqueceu do contrabando E o Sapucai chegava a tocar se babando E a gaita velha com a baba do Sapucai Chegou a podrecer o fole Neste faz que vai, não vai São duas pátrias festejando nesta dança Repartindo a mesma herança Comungando a mesma rima Disse o Sindinho Que o Uruguai beija os nubentes O meu casal continente Pai Brasil, mãe argentina Lê, disse o poeta Que o lendário rio corrente O meu casal continente Pai Brasil Mãe argentina Mãe argentina Mãe argentina Mãe argentina Mãe argentina Obrigado.